Olá amigos e amigas da TV Cidade, está entrando lá o seu Cidade Esporte, hoje com os seguintes destaques. Copa João Pessoa Futebol de Bairros, saiba todos os detalhes da principal Copa dos Bairros da capital. Futebol de rua, João Pessoa será a sede nordeste do projeto nacional. Triatlon, Praia do Cabo Branco terá evento em dezembro com várias categorias. Futebol de mesa, Federação organiza o primeiro campeonato paraibano por equipes na modalidade na cidade de Guarabira. Tudo isso e muito mais, agora no Cidade Esporte. No siga, arroba a TV Cidade JP e compartilha este programa nas suas redes sociais com amigos e familiares. Lembrando também que estamos em canal aberto no sinal 6.3 da sua TV, além das principais redes sociais. E se você quiser rever esse e outros programas, dá uma chegada lá no YouTube, TV Cidade João Pessoa. Aproveita, curta, compartilha com seus amigos e familiares. Daniel Lima esteve no bairro de Cruz das Armas e acompanhou a chegada do projeto Futebol de Rua Nordeste, aqui na cidade de João Pessoa. E você vai ficar por dentro de como foi essa iniciativa. Confira. O projeto Futebol de Rua e a Secretaria de Educação da Prefeitura de João Pessoa avançam numa parceria, levando esporte, educação. O vice-prefeito Léo Bezerra, acompanhado da Secretaria Executiva de Educação, Luciana Dias, visitaram as escolas municipais Oscar de Castro, no bairro de Cruz das Armas, e a escola Linaldo Cavalcante, no bairro das Indústrias, acompanhando de perto as ideias para avançar com esse projeto aqui na capital paraibana. Nós estamos num momento de expansão, aqui na Oscar de Castro, destinando uma sala para ser sede, nós já começamos esse projeto em 2021, estamos também com a escola Cônigo João de Deus e Linaldo Cavalcante, e aqui a Oscar de Castro vai ser um local onde nós vamos ter um ambiente para reunião com os professores, para divulgar as práticas, discutir as questões pedagógicas dessa atividade, e é uma expansão muito boa. Hoje se cumpre uma promessa do prefeito Cícero Lucena, onde trouxe a sede nordeste do futebol de rua para João Pessoa, aqui no Oscar de Castro. Então é um projeto super importante, em parceria com o Instituto de Futebol de Rua, onde hoje nós temos mais de 200 crianças envolvidas na prática, no contraturno, praticando futebol de rua e tendo algumas ações sociais e pedagógicas somativas com o dia a dia das escolas. O projeto então ele trabalha ou no contraturno ou na escola integral, e ele trabalha com eixos transversais da educação, então a gente não vai abordar nenhuma matéria de cunho escolar, a gente vai trabalhar sempre que a gente fala de eixos transversais da educação, então a gente vai trabalhar enfrentamento ao racismo, meio ambiente, mundo do trabalho, educação financeira, isso são aulas de 50 minutos, e após isso a gente vai para a aula esportiva, que é a aula do futebol de rua, onde a gente trabalha o esporte, mas a gente também trabalha conceitos educacionais, como o fair play, o jogo limpo, a honestidade, a transparência, a gente vai trabalhar empreendedorismo, a gente vai trabalhar liderança, então são valores que o esporte traz junto ao valor educacional. Nossa tendência com essa parceria é atender o maior número de escola possível, que a gente sabe o poder que tem a educação juntamente com o esporte. O que nós queremos é fazer com que as crianças saiam das ruas, possam permanecer na escola e ter o terceiro turno, que é fazer o futebol de rua, o handebol, o vôlei, incentivar todos os esportes, em especial aqui no futebol de rua, um projeto maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer, e está sendo implantado na nossa capital. Fiquem ligados, vão ter vários ambientes em João Pessoa, várias escolas vão ter esse projeto, e eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje trazendo essa boa nova ao lado da nossa secretária Luciana. Copa João Pessoa Futebol de Bairros. Cristiano Sacramento foi até o bairro do Valentina acompanhar todos os detalhes da competição que já começou. E tem aí a transmissão da sua TV Cidade em canal aberto. Ele vai trazer para você como foi essa reunião. Confira. Últimos ajustes. A Copa João Pessoa vai começar para valer no canal 6.3 da TV Cidade. Foi realizado mais um encontro, para acertar novos detalhes. Participaram da ocasião representantes da Polícia Militar, do SAMU, da Guarda Civil Metropolitana, Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Recreação e da Emissora. A reunião serviu para ajustar os últimos pontos na estreia da Copa João Pessoa de Futebol na tela da TV Cidade. E fazer com que o torcedor que venha preencher essas arquibancadas sinta muito mais que emoção. Mas que ele perceba que toda uma estrutura foi preparada para recebê-lo com muito conforto e segurança. Essa reunião foi importantíssima porque a gente está tratando de segurança, para que todos possam vir aqui e realmente curtir todo o evento, um evento que é familiar, um evento de paz. Então, para a gente, a segurança do povo é o principal, né? E aí, juntamente com a CGE, a gente convidou todas as instituições para que, de fato, a gente possa entregar o melhor ainda evento para todo mundo. Esse ano a Copa está maior, temos jogos ao vivo também. Então, a nossa preocupação é com a segurança do torcedor, dos jogadores e de toda a equipe que está trabalhando. Então, uma reunião muito válida, muito rica. E tenho certeza que vamos conseguir fazer jogos mais seguros. O SAMU vai estar presente em todos os jogos, com o apoio das viaturas, até porque também das motolances também, para dar o maior suporte aos jogadores, os que vêm também de fora, para pular para a população também, né? E a gente faz de tudo para o SAMU hoje estar sempre presente em eventos. Estamos aqui com o intuito de proporcionar a maior segurança possível a todos os atletas, a todos os profissionais que estão aqui trabalhando e também a todo o público que está convidado a vir aqui acompanhar esse espetáculo que a Prefeitura vem promovendo aqui em bem do Estado, do esporte, né? Posso garantir que iremos sim prestar o apoio devido quanto à segurança. Teremos aqui nos dias de jogos nossos policiais, viaturas, para prestar o apoio. E naqueles dias que tem uma previsão de um número maior de torcida, iremos colocar reforço sim. Tudo isso pensando na segurança de todas as pessoas envolvidas, seja da organização, seja dos atletas que vão jogar, os árbitros, né? E também dos torcedores. Agora a gente vai para um breve intervalo, na sequência estaremos destacando as notícias de outros esportes, como o triatlon, que vai acontecer aqui na capital paraibana, bem como o futebol de mesa, a ser realizado em Guarabira. Fica ligadinho, TV Cidade, a emoção de esporte, começa aqui. No siga, arroba TV Cidade JP e compartilha esse programa nas suas redes sociais com amigos e familiares. Lembrando também que estamos em canal aberto no Sinal 6.3 da sua TV, além das principais redes sociais. E se você quiser rever esse e outros programas, dá uma chegada lá no YouTube, TV Cidade João Pessoa. Aproveita, se inscreve, compartilha e assiste não só esse programa, como outros programas da nossa TV. Agora o destaque é triatlon. Saiba todos os detalhes da competição que vai acontecer aqui em João Pessoa. Vem aí Sesc Triatlon João Pessoa, um evento organizado pelo Sesc Paraíba, Jampa Triatlon e a Federação Paraibana da Modalidade. A competição será no domingo, dia 4 de dezembro, em João Pessoa, na Praia do Cabo Branco. Próximo à Fundação Casa José América, e a largada será às 6 horas da manhã. Serão várias modalidades e terá entrega de medalhas, troféus e kits. Mais informações no Instagram, arroba sescpb. Agora o destaque é futebol de mesa. Domingo, dia 11 de dezembro, na cidade de Guarabira, será disputado no ginásio Zenobon, o último evento oficial do ano da Federação Paraibana de Futebol de Mesa. A disputa será do primeiro campeonato paraibano por equipes, que será a etapa única, na regra toque liso, e contará com 18 atletas de diferentes equipes. Entre elas, Grêmio Paraibano, Botafogo, aqui de João Pessoa, e a Associação Desportiva Guarabira. E para você ficar por dentro desse esporte um pouco mais, no próximo bloco, a gente vai rever a presença dele, Fábio Vilar. Ele é presidente da Federação Paraibana de Futebol de Mesa e vai estar destacando todos esses detalhes para você. Fica ligadinho, TV Cidade, a emoção do esporte, começa aqui. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O futebol de mesa começou na década de 40 aqui na Paraíba. Nós começamos com essa regra, que é a nossa regra, com o toque, goleiro móvel. É uma regra oficial da Paraibana, mais conhecida como regra paraibana. É curioso a gente falar um pouco da história, porque se jogava em campo um pequeno tamanho de um tabuleiro de gamão, que se jogava com eles no joelho, sentado e jogando com botões de quenga de porco, e foi evoluindo a ponto de chegar nesses tipos de botões aqui. É muito curioso que a nossa regra, a regra paraibana, é a única regra no Brasil que se joga com goleiro móvel. E é muito curioso saber como foi que surgiu o goleiro móvel na nossa regra. Como todas as outras regras brasileiras, começamos com o goleiro fixo. E o doutor Petrus, um ícone do futebol de mesa, de que jogou o futebol de mesa da Paraibana, ele disse, por que não goleiro móvel? E criou, colocou um arame na caixinha que tinha, com um cabo de vassoura aqui. E hoje nós temos esse tipo de goleiro para presentear. Porque por baixo, como tem naqueles campos, naqueles botões, fica muito difícil você jogar. E aqui não, você fica com muita agilidade. E uma defesa, na nossa regra, é que vale praticamente um gol, porque é muito difícil defender. Então, essa é a peculiaridade. Tanto é que o nome da regra oficial, da regra paraibana, é regra de disco com goleiro móvel. É a única no Brasil. Nós hoje jogamos aqui na Paraíba três regras. A paraibana, que é a mais popular. Temos aqui em João Pessoa uns 500 adeptos, uns 200 jogando. Aliso, que ela jogava em todo o país, praticamente em todo o país. Que é uma regra também muito semelhante a essa em matéria de estratégia. Mas ela tem certas peculiaridades diferentes. Quem joga bem essa, joga bem aquela. Tem condições de jogar bem aquela. Se treinar, tem. E a gente tem muita facilidade que jogava essa regra de entrar nessa outra. porque ela tem muitos detalhes que são similares uma com a outra. Eu vou pegar aqui, só mostrar a diferença. Não sei se os amigos conseguem observar em casa. Então, a lisa, porque é totalmente lisa. E aqui, ó, essa outra parte aqui já é mais... Cavada. Cavada. E também a gente consegue observar o detalhe aqui, né, nas laterais. Como é trabalhada. E essa outra forma, como também ela tem uma pequena ondulação. E ajuda além desse espaço. Na regra paraibana, que é essa aqui, os botões variam. De 15 milímetros. O máximo de 15 minutos de altura e 55 de diâmetro. Então, você pode fazer isso. E tem peso, né? Porque essa aqui me parece muito pesada. Não, não tem peso. Não tem peso. Mas ela me parece mais pesada, né? Sim, é porque é cheia, né? É cheia, né? Mas não influi no jogo, porque como é liso, a mesa lá é encerada, você toca, o botão dispara. Então, você não faz muita força para jogar. Essa aqui, não. Essa aqui, o botão segura no campo, agarra. E a grande chave da nossa regra é justamente isso. Que é o quê? Que você, quando joga, os botões ficam no meio do campo. Então, se houvesse como se chama nessa outra regra, ganhar a bola, que é você chutar a bola no botão adversário e a bola sair, ser sua, não tem em jogo. Então, na nossa regra, o botão só vale se bater nele, sair, só é sua se ele estiver jogando, se eu jogar com ele. Se ele estiver parado, eu jogar, pegar no seu botão e sair, a bola é sua, porque ele é considerado neutro. Entendi. Entendeu? E esse é um dos pontos-chave da nossa regra. Por quê? Porque permite que você tenha que aumentar a técnica para poder passar nas brechas, fazer os lançamentos. Entendeu? E você também não pode recuar no campo de defesa. Se for recuar no campo de defesa, na nossa regra, é considerado falta técnica, um chute direto do bico da grande área. É meio gol. Então, você tem que jogar sempre o bola para frente. Para frente. No campo de defesa. No campo de ataque, você pode recuar. Essa regra, não. Aliso, como é muito difícil você interpor um botão na bola, porque o botão corre muito, né? Aí, você pode trancar, você pode recuar para goleiro, você pode fazer tudo. Difícil é fazer, mas você pode. Outra coisa que eu observando aqui na regra, a gente está observando, dá para pegar aqui, tem dois tipos de palheta. Uma com uma régua, com esse detalhezinho aqui, ó, passando de uma ponta para outra. Esse tracinho aqui, um controle para deputar a mão. É, isso é pessoal, porque tem gente que coloca, eu coloco para dividir a palheta no meio, para eu poder centralizar na melhor no futebol do meio. Mas tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Aqui, eu já estou vendo que tem outra palheta que ela não é completa, né? Ela tem essa aqui, facilitando para o toque? É, ela, essa aqui me facilita. Essa está, lembrando que a maioria das palhetas da nossa regra, e nessa, são redondas mesmo. Essa corte é peculiar meu. E de outras pessoas que também fazem. Qual o material? Esse material aqui, ele é a mão. Mas se faz de acrílico, se faz de cano branco. Então, o material é muito diverso. Massa. Certo? Esse aqui, por que esse corte? Por dois motivos. Primeiro, para eu me apoiar melhor. Ter estabilidade. Então, quando eu vou jogar, eu apoio melhor meus dedos aqui. Então, é particular meu isso aqui. E também, como eu jogo de régua, me ajuda também. Como isso aqui é bem feito, eu posso jogar como régua aqui também, com a régua menor. Deixa eu mostrar aqui para cá, para esse lado da câmera. Então, o detalhe aqui. E o outro detalhe. Aqui, ó. Ele fez dois em um. Excelente. Aqui a gente também está vendo goleiro diferente, sem o cabo. Qual a diferença desse para esse tipo aqui? Não, porque essa aqui é régua, é um toque liso. O goleiro é fixo. Você coloca o goleiro a novo. Ele tem que ter dois centímetros de espessura, essa é a régua, por seis de comprimento. Mostra aqui para a câmera lá. Por 38 de altura. Certo? É seis por 38 por dois. Por que não pode ser mais largo? Porque aí você pode fechar o gol, que é lateral. Então, você faz isso aqui para normatizar o goleiro, com tamanho e com tudo, para que todo mundo fique igual na hora de jogar. Tem categoria, divisão de categoria? Tem. Na nossa regra, que é a regra paraibana, são duas categorias. Márcia, do ano que você faz 50 anos para cima, e adulto, que é aberto. Na regra liso, que é nacional, essas categorias, você tem três, na realidade quatro, porque tem até juvenil, até 18, que a gente não conta muito, porque é uma preocupação nossa a renovação do esporte, que estamos perdendo para o computador. Sim, eu acredito. Então, criança, adolescente, mulheres que quiserem também. Nós estamos abertos para praticar. De 18 até os 49 anos, até o ano que você faz 50 anos, é o adulto. Dos 50, do ano que você faz 50, até o ano que você faz 60, é o máster. E acima dos anos que faz 60, para frente, você é o senho e o máster é acima dos 60. Como é que é a relação da Federação Paraibana com a Confederação? Muito boa. Muito boa. Nós participamos de todas as competições nacionais, tivemos a Copa do Brasil em junho, mandamos seis representantes, fomos bem representados, nossos atletas vestiram bem a camisa da Federação. E na Rega Liso, nós temos o Grêmio Paraibano, na qual faço parte, é a mãe de todos os grêmios, porque surgiu até mesmo antes da Federação, em 1988, e a Federação em 1990, nós existimos desde 1990, a Federação para 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 a Federação. E desse Grêmio foi surgindo vários outros, o Santa Júlia, o Botafogo da Paraíba, nós temos o esporte do Botafogo da Paraíba, também tem representação no nosso esporte. Nós, então, Guarabira, tem o Guarabira Esporte Clube, com o pessoal do Guarabira, também tem representação. Quer dizer, levar o futebol de campo para o futebol de mesa. É, porque é uma... O que é grande dificuldade no nosso esporte hoje, de formar uma gremiação, é porque hoje, pela legislação, você precisa ter CNPJ, precisa fazer, pagar, ir na receita, anualmente, relatórios, daquilo e o outro, e você pertencendo a um clube desse e vindo e trazendo futebol de mesa, você não precisa de nada disso. O próprio clube já tem todos os pré-requisitos. Massa demais essa entrevista, né? Para você ver e ficar por dentro desse esporte que vale a pena a gente conhecer cada vez mais. Mas também vale lembrar que estamos em ritmo de Copa. E quero destacar aqueles dois primeiros gols do Richarlison, né? Lindos gols. Primeiros gols feitos com a camisa número 9. A última vez foi em 2002, com o Ronaldo Fenômeno. Será que é uma pré-munição de vem título aí? Vamos torcer, então. 2022 tem que ter, o Hexa tem que ter Brasil lá em cima do pódio. A todos vocês, um abraço e bola para frente. Vai, Brasil! E aí E aí E aí E aí E aí E aí